O Eric, eu queria justamente pegar só esse ponto, é coisa muito rápida, mas se você pudesse traduzir, por exemplo, em uma frase, quais são os próximos passos da reforma, porque o mercado fica muito ansioso e até tem alguns depoimentos aqui do próprio Lira, de que poderia antecipar, facilitar, o que o Lira poderia fazer realmente para a gente ter uma leitura aqui de tentar pelo menos aumentar a probabilidade de aprovação, enfim, quais são esses prazos e o que poderia ser feito realmente para acelerar esse processo? Bom ponto, Marcos, tem essa apreensão mesmo, o que é que está hoje? O relator está sentando com vários setores para ouvir a turma, para ouvir essa questão que eu coloquei para vocês, 20% é muito, vamos tentar 10%, pode ser que coloque escalonado, mas escalonado não vai funcionar, então essa é a fase, essa semana é a fase de conversa, ele está nos bastidores, a gente tentou conversar, trazer ele aqui, também para a BMC, ele falou assim, Eric, agora eu não posso, agora é aquela fase da gente ouvir, da gente fazer ajustes no texto, ir para o governo, ver se o governo aceita o tipo de ajustes que estão sendo colocados, estão sendo propostos, e depois a gente, então, publiciza, coloca isso para todo mundo, para o conhecimento geral. Então, é essa a fase de discussão, e como é um tema bastante árido, como é um tema bastante difícil, Marcos, aí que existe essa análise de algumas lideranças e que não vai ser concluída essa discussão na próxima semana, como o Arthur Lira tem colocado. Então, existe sim essa possibilidade de a gente ver a votação dessa proposta apenas no segundo semestre, a partir de agosto. O que eu falo para vocês é que, com relação a essa questão da taxação de dividendos, há um apetite grande, sim, dentro do Congresso, há esse discurso há muito tempo colocado aqui dentro do Congresso, de que o andar de cima precisa contribuir, principalmente neste momento de pandemia, e quando o Paulo Guedes consegue conectar essa questão do andar de cima contribuir e fazendo caixa para também aumentar os benefícios de quem está na base da pirâmide, isso, dentro do Congresso, tem um apelo muito forte. Então, eu não tenho dúvidas que essa proposta vai passar, agora a gente só precisa saber como que vai passar, como é que esses percentuais estão sendo colocados, vão avançar. Então, se não ficar na próxima semana, como o Lira tem colocado, vai ser ali no início de agosto, com certeza. A minha grande dúvida hoje, Marcos, também conversando com a turma aqui, é com relação à CBS. A CBS tem uma resistência maior setorial, a CBS tem uma resistência muito grande por parte do setor de serviço, o Paulo Guedes já sinalizou que aquela líquida inicial, que seria de 12%, e aí caiu naquela pergunta que a Paula colocou, era uma líquida que tinha muita gordura, vamos colocar assim, o Paulo Guedes já reviu isso, já falou assim, ó, para serviço, a gente pode colocar 8%, agora para a indústria, a gente vai calibrar um pouquinho mais em 10%. Isso é uma briga gigantesca nos bastidores, porque ninguém quer pagar mais nesse momento, e não está claro o quanto mais vai pagar. A gente vê vários valores circulando de vários setores. Então, por ainda não ter o mínimo consenso, Marcos, é muito difícil a gente afirmar hoje que essa proposta consegue ser aprovada na próxima semana, como tem colocado o presidente Arthur Lira. E lembrando, passado pela Câmara, ainda tem a etapa do Senado, que também tem lá algumas propostas, como refis, que é uma proposta também que está bastante travada, porque o Paulo Guedes não concorda com o refis que está sendo criado lá pelos senadores, que está sendo capitaneado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, os temas ainda estão sendo construídos, ainda não estão consolidados aqui dentro do Congresso. Obrigado. 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 Obrigado.